Daniel Portela, médico pediatra, mãe que amamenta, pode comer feijão, Daniel? E aí? Eu adoro feijão, eu não consigo comer sem feijão, já me disseram que tem que tirar feijão e eu estou sofrendo. O que é que eu devo fazer? Vamos lá, gente, antes de começar, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação e estimula o nosso trabalho. Pessoal, seguinte, isso é um tema que tem muito trabalho na literatura científica, analisando a alimentação da mãe e tentando associar como a mãe come a sintomas do bebê. Ou seja, se a mãe come feijão, tem sintomas do bebê? Se ela come melancia, o bebê tem cólica? Chora mais? Não chora? E esses estudos, eles não conseguem comprovar, medir uma associação estatisticamente relevante. Ou seja, na análise lá, estatística que os estudos científicos fazem, não consegue se concluir que existem sintomas com a alimentação da mãe. A mãe pode comer o que quiser e não vai influenciar nos sintomas do bebê. Ou seja, você pode ter uma alimentação saudável, comer de tudo. Desde que seja saudável, claro, porque isso vai ser para a sua saúde. Uma mãe que amamenta precisa se alimentar de maneira saudável. E pode comer feijão, pode comer melancia. E não adianta também comer milho demais, que isso não vai aumentar a sua produção de leite. A sua alimentação tem que ser saudável. Comer frutas, fibras, ingerir água. Também não precisa tomar 10 litros de água, que não vai aumentar a sua produção de leite. Toma de 2 a 3 litros de água por dia. Está ótimo 2 litros de água por dia. Manter sua urina mais clarinha, de maneira que você está hidratada. Isso é uma percepção. E só. Relaxa. Até o café você pode tomar. Desde que tome aí 2 xícaras por dia. Pode comer chocolate? Pode comer chocolate também. É claro, você vai comer chocolate todos os dias. Vai comer chocolate em grande quantidade. Isso não é uma alimentação saudável. Então, é claro que isso foge a regra. Então, de maneira geral, coma o que você quiser. Se alimente saudável. Se você gosta do seu feijão, coma o seu feijão. Porque uma mãe que amamenta precisa estar minimamente bem psicologicamente, no bem-estar físico. A alimentação é um desses parâmetros. Então, não vamos restringir a alimentação de uma mulher que já está tendo tanto trabalho. Desgaste ao amamentar. Coma de tudo. Seja feliz. Amamente seu filho. E complica menos, gente. Isso aí é o que a gente tem de dados cientificamente já publicados. Cuidado com esses mitos. Eu acho que ainda existe uma circulação ainda de muito conteúdo fortalecendo essas medidas restritivas na alimentação da mãe. Que não são justificáveis. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreva no canal. Curte, compartilha. Deixe nos comentários suas experiências. E pode compartilhar aqui também aquelas que tiveram algum efeito. Que pode acontecer, às vezes, na alimentação da mãe. Existe sempre uma orientação de Fique de olho no que você come do bebê. E, às vezes, pode ter algum grau de sintoma. É sempre bom ter um olhar atento no seu bebê. Mas, de antemão, eu tentei passar aqui aquilo que é consensual nos estudos científicos. Tá bom? Um abraço.